Olá, muito bom dia para você que está acompanhando as redes sociais do Lance Tapeme, está começando mais um Café com Política e hoje nós damos continuidade a série de entrevistas que estamos fazendo com os vereadores eleitos aqui em Itapema. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios o vereador eleito policial Ramos, ele que já está aqui conosco, muito bom dia Ramos, seja bem-vindo ao Lance. Bom dia, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês, como eu te falei anteriormente, responderei todas as perguntas, não fujo de um bom combate, eu gosto. Perfeito, gente, Ramos que é um dos candidatos, posso até falar isso, né Ramos, um das figuras mais polêmicas aqui da política da nossa cidade, do cenário político, ele que mobilizou e engajou bastante nas redes sociais durante a sua campanha, sempre com posicionamentos muito firmes, ele sempre com seus posicionamentos, né, bem engajados em suas redes sociais e conseguiu o êxito, né, de ser, se consagrar, então, eleito o terceiro vereador mais votado da história de Itapema, até porque essa foi uma eleição histórica na nossa cidade, em que os vereadores tiveram o número de votação, realmente um número bastante expressivo. Ramos, você esperava que você fosse ter essa votação toda? Quando eu tenho a plena certeza de que quando eu fui convidado para ser candidato, as pessoas que olharam para mim pensaram assim, aqui um bom boca aberta, que vai fazer uns 300 votos e vai nos ajudar a colocar um dos nossos lá. Mas eu percebi a oportunidade e eu a agarrei, e eu sabia que essa era uma oportunidade de ouro, porque era a única vez que eu ia ter o privilégio de ser subestimado pelos meus adversários. E um adversário que subestima o poder do outro, ele tende a ser surpreendido e muitas vezes até derrotado em combate. 1.635 votos, Ramos. A gente sabe que os candidatos, isso é natural de quem entra na política, fazer aquela contagem média de votos, aquela previsão, para saber, ter uma ideia. Você chegou a fazer essa contagem? Como é que você se preparou para ter essa previsão de votos durante a sua campanha? Eu sou um homem religioso, né? Então eu tive um sonho. Eu tive um sonho, mais ou menos uns... Olha, na verdade eu até acordei no meio da noite e anotei o sonho e o dia desse sonho. Deus falou comigo. E até se eu puxar no meu celular aqui eu posso te dizer o dia que foi anotado. Nesse sonho, Deus mostrou para mim que eu ia vencer a eleição e que eu faria 1.509 votos. E que se eu ultrapassasse esse número, seria pela misericórdia do Senhor. Única e exclusivamente pela misericórdia de Deus. E eu sonhei com esse número e eu acreditei na promessa desde o princípio, porque eu vi. Deus falou comigo naquela noite, eu acordei e anotei. E questões estratégicas, eu não posso revelar as estratégias que eu usei, até para não favorecer meus adversários numa futura eleição, né? Para que eles possam usar as minhas estratégias. Ficou bem nítido nas redes sociais que o Ramos foi copiado por diversos candidatos. Inclusive pelo seu candidato, o Ramos foi muito copiado pelo seu candidato. Até na parede que ele fez e tal, né? Copiando a nossa ideia. Nós fizemos um comitê que foi copiado pelos outros candidatos. Os nossos vídeos foram plagiados por diversos outros candidatos. Mas eu não fiquei chateado em nenhum momento, porque eu entendo que quando as pessoas te copiam é porque elas te admiram. Então eu fico feliz em ser admirado pelos meus adversários. Perfeito. Ramos, antes da gente falar um pouquinho mais sobre quem vai ser o Ramos vereador e fazer algumas outras perguntas sobre essa eleição, né? Sobre os votos que você obteve. Vamos falar um pouquinho da história, então, do Ramos? Falar um pouquinho de quem é o Ramos. A gente já sabe que você veio aí de Lages, né? Para cá. Fala um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo agora, que ainda não conhece a tua história. Fala um pouquinho de como é que você chegou, como é que você veio parar aqui em Itapema. Isso é outro fator preponderante para a vitória da eleição, né? Sun Tzu disse no seu Manual da Arte da Guerra, alguns mil anos atrás, alguns mil anos atrás, que se você conhecer o seu inimigo e conhecer a si mesmo, não temerás o resultado de cem batalhas. Se você conhecer a si mesmo e não conhecer o seu inimigo, para cada batalha vencida terá uma derrota. E se você não conhecer o seu inimigo e não conhecer a si mesmo, contarás as suas batalhas apenas pelo número de derrotas. Isso aí é... Essa é a tradução que eu mais gosto de Sun Tzu. E os meus adversários e outros velhos políticos da cidade de Itapema não se interessaram nem por digitar o meu nome no Google para saber quem eu era. E por isso falaram muita besteira e foram rebatidos e envergonhados na internet. Não preciso dizer quem. Acho que todos viram essas pessoas passando vergonha na internet quando tentaram me atacar. Tentaram colar no Ramos a imagem do burrão fortão. E, infelizmente, para esses que vivem de se favorecer da política, que não tem mérito pessoal nenhum, o Ramos é muito diferente deles. Se você digitar meu nome no Google, você vai ver que eu fui aprovado em cinco concursos públicos. Três desses cinco concursos públicos eram para apenas uma vaga. E eu fui o primeiro colocado. Se você digitar meu nome no Google, você vai ver que eu me formei na universidade com 21 anos de idade. Eu ingressei na universidade apenas dois meses após ter completado 17 anos. Eu sou um cara de origem humilde, mas a minha família sempre prezou pela educação. O meu avô é um homem que se formou em direito, salvo engano, com 48 anos de idade. E ele vinha todos os dias de Lages a Itajaí. Meu avô, o qual eu tenho orgulho de carregar o nome, vinha todos os dias pela BR-470, porque a 282 não era nem asfaltada ainda, de Lages a Itajaí, todos os dias, de segunda a sexta, para estudar direito. Porque não existia esse negócio de EAD, para você que tem 20 anos hoje aí e não conhecia a realidade da década de 70, você não tinha internet, nem celular, nem telefone a gente tinha em casa. Quem tinha uma televisão era rico. Isso é verdade. Então, o meu avô, ele já era formado em contabilidade, da primeira turma de contabilidade da Uniplac, Universidade Planalto Catarinense, ele é da primeira turma de contabilidade lá, e se formou em direito, e se aposentou como juiz de direito. Então, o meu avô, ele sempre entendeu que era muito importante que nós estudássemos, para que a nossa família prosperasse. A minha família, já nos primórdios de muitos anos, ela vem de uma linhagem nobre de políticos que se perdeu. Por algum motivo, esses homens se abandonaram à política, e hoje eu estou aqui resgatando o nome da família Ramos na política catarinense. E sabemos que eu tenho capacidade para fazer muito pelo estado de Santa Catarina, não só por Itapéu, mas pelo estado de Santa Catarina. Sei articular, sei conversar, sou muito aberto ao diálogo, as pessoas às vezes acham que eu não sou aberto ao diálogo, mas é porque a minha rede social não é um lugar para diálogo, ali é um lugar que eu exponho as minhas ideias. Se você quer dialogar, então nós vamos fazer uma entrevista, mas a rede social não é um lugar para diálogo e para debate. Na minha rede social, ali é o lugar que eu exponho as minhas ideias. Mas então, voltando a falar da minha história, eu sou do interior da cidade de Lais, da localidade de Morrinhos, que é uma localidade, faz parte da Cuxilha Rica, que hoje é um lugar muito conhecido no estado de Santa Catarina, um lugar famoso pelas suas belas paisagens. e o nosso terreno lá fica a cinco quilômetros depois da igrejinha dos Morrinhos, lugar inclusive onde foi batizada Nita Garibaldi e todos os seus irmãos. Então, nós viemos, eu venho de uma terra de guerreiros. Então, se vocês optarem por combater comigo, entendam que eu venho de uma longa linhagem de guerreiros. Então, estejam preparados, porque eu estou preparado para morrer pelo que eu acredito. Então, antes de combater comigo, pensem se é isso que vocês querem mesmo para vocês, tá? E eu estou aqui para fazer o que é certo. Se alguém estiver pensando em fazer algo errado, pense muito bem. Escolha o seu inimigo com cuidado. Eu faria isso. sair de lajes muito jovem, meus pais se separaram, aí depois eu acabei sendo criado só pelo meu pai, que é um homem muito honesto, trabalhador, mas talvez esse meu jeito mais rústico, é porque eu fui criado sem a minha mãe, longe de uma presença materna. Então, talvez por isso eu seja um pouco mais rústico que os outros homens. não considero isso algo ruim, não é o ideal, mas eu acho que talvez tenha sido melhor do que se eu fosse criado como um rapaziada hoje em dia é criado, se perdeu o conceito de família e às vezes é criado só por um homem, é criado só por uma mulher, acaba se tornando um homem muito frágil. Às vezes na ânsia de dar muito amor, a mãe esquece de dar disciplina para o filho. Então, na minha casa teve muita disciplina, a minha família teve muita disciplina e as pessoas sempre elogiam a forma com que eu me expresso, eu falo muito bem. Quero agradecer aqui a minha tia Cássia, professora de português, que ajudou na minha criação e sempre exigiu muito de mim. Então, eu sempre digo, se eu me comunico bem e falo bem, eu devo isso a ela. E o meu pai, ele é funcionário público há 44 anos já, nível superior do estado de Santa Catarina. Então, ele teve como me proporcionar para estudar, né? E por isso eu me considero um privilegiado. E não falo isso como se fosse algo ruim. Ser privilegiado é bom. Privilegio é algo bom. Só espero que as pessoas que têm o privilégio, é obrigação das pessoas que têm o privilégio, utilizar esse privilégio a contribuir para a sociedade, para fazer algo bom. Então, eu sou um combatente, sou policial há quase 15 anos, sou farmacêutico e bioquímico por formação, fui empresário. Quando eu abandonei as análises clínicas e a farmácia, me tornar policial, o meu salário era em 2010, 2011, girava em torno de 11 mil reais. Eu larguei tudo para ser policial, para ganhar um salário de 940 reais, que com as horas extras, adicionais noturnos, vale alimentação e outros penduricalhos, chegava aos 1.840 reais líquidos. Você começou como cabo? Soldado. Como soldado? Soldado. Fui soldado da polícia militar por 12 anos. Tenho orgulho de dizer que hoje eu sou o policial militar mais conhecido do estado de Santa Catarina, sem sombra de dúvidas. Se você fala em polícia militar hoje, as pessoas vão lembrar primeiro do Ramos, eu acho que é a figura do policial mais conhecido do estado de Santa Catarina. Tenho muito orgulho de ter conquistado isso por méritos próprios. Qual sua patente hoje, Ramos? Hoje sou cabo. Fui promovido a cabo. Tenho muitas ações meritórias que, no meu ver, são dignas de bravura. Salvei pessoas. Você vai conhecer poucos policiais que tiveram atitudes como as minhas. Eu já lutei contra um homem armado e saí vencedor. É por isso que estou aqui. E ele já não está mais entre nós também. Não falo isso com orgulho das vezes que tive que tirar... Não falo com orgulho das vezes que tive que tirar a vida de outros homens. Fiz porque era necessário, estritamente necessário. Fiz no cumprimento do dever e dentro da legalidade. Entendo que, por ser o meu trabalho, não serei julgado por Deus de forma negativa, até porque sou crente. E eu sei que Deus também se agrada dos seus homens de guerra e não só dos seus homens santos. não fossem os homens de guerra de Deus quem defenderia os homens santos de Deus. Então, eu sou um combatente. Se Deus não se agradasse dos seus homens de guerra, não teria sido Davi, o homem mais privilegiado da Bíblia. Não teria sido Josué, o homem que foi. Não teria sido Sansão, o homem que foi. Não teria sido Gideão, o homem que foi. Então, na nossa própria escritura sagrada, está cheio de exemplos de homens que não eram homens santos. Nenhum desses era um homem santo. Todos eles tinham muitos pecados. Eu tenho muitos pecados e tenho muitos defeitos. Porém, sei que tenho o favor de Deus em meu nome. Esse é Saulo Ramos, policial Ramos. Ele que foi eleito o terceiro vereador mais votado da história de Itapema, com 1.635 votos na última eleição. Estar conosco aqui tomando um cafezinho. Seu café já está frio, vamos? É um cafezinho mais quentinho. Eu quero, já até acabou o café. Já até acabou. Então, se você pegar um cafezinho a mais para o Ramos ali, tem como você dar uma... Deixa a quininha que eu vou tocando e enquanto você pega o café lá, eu vou conversando com o pessoal de casa. Então, pega ali para... A Jane pega. Pegando, você está colocando ali? Aqui a gente faz ao vivo. Tem isso, não. Tem problema, não. Então, Ramos, só dando oportunidade aqui à nossa entrevista, agora que você falou um pouquinho da sua história, até me emocionei aqui um pouquinho com as suas palavras, fala um pouquinho, então, para a gente sobre a sua decisão de retomar esse nome da tua família, para a política, essa decisão. O que foi que motivou você a dizer, não, agora eu vou ser candidato, de fato, a vereador pela minha cidade? Eu sou... Eu gosto de dizer para as pessoas... Aliás, eu nem digo isso. Eu sou conhecido em toda a região por ser um resolvedor de problemas. Eu sou o último homem que você vai procurar quando tiver um problema. Mas como assim, Ramos? Por que o último? É porque quando o problema chegar em mim, o problema vai ser resolvido. Eu não vou passar o problema para frente. Eu não vou dizer isso aqui não é problema meu. ou isso não é responsabilidade minha. Quando o seu problema chegar no Ramos, o Ramos vai resolver. É assim que eu fiquei conhecido. E por ser assim... Obrigado, não. Por ser esse tipo de homem, eu percebi que aonde eu estava, na posição que eu estava como policial militar, eu já havia feito tudo que eu poderia fazer para ajudar a minha comunidade. eu estava só repetindo, repetindo, repetindo. E enxerguei a oportunidade de fazer algo mais pela cidade de Itapem. E nós sabemos que para fazer algo a mais, precisamos de mais poder. Mais uma vez, eu não estou aqui pelo dinheiro. porque eu estou aqui, eu estou aqui mais uma vez, descendo um degrau econômico na minha vida para fazer pelo povo. Assim como eu fiz quando eu deixei de ser bioquímico e farmacêutico para ser policial, que eu desci um ou dez degrais da minha vida econômica, eu estou novamente descendo um ou dois ou três ou quatro degrais na minha vida econômica para favorecer o povo. Eu entrei na polícia militar há quase 15 anos atrás desacreditado. Os meus parentes diziam assim, não, você não aguenta seis meses. Quando começar a bater as contas, bater ele na tua porta, tu não vai aguentar seis meses. Eu tinha um carro zero. Era 2011, eu tinha comprado zero um Golf em 2010, que é o sonho de qualquer garoto, ter um Golf, né? Naquela época, sim. É, naquela época. Não tinha de ser um mundaréu de carro importado. E na minha cidade, ninguém é filho de construtor, tá? Ninguém lá, garoto nenhum, tem BMW, Mercedes, X. O menino que tem um Golf era o Playboy, né? Então, eu tinha um Golf Sportline vermelho, teto solar, banco parcialmente em couro, que era bonito na época. Vocês não sabem o que é isso, vocês são jovens. Não, mas a sua atual dia está aqui com a gente. E aí eu deixei tudo para ser policial. A parcela do meu carro era 917 reais, uma coisa assim. Então, você pode imaginar, 911, 917, não me lembro exatamente quanto era. Então, você pode imaginar que já não deu para pagar a parcela, né? Primeira coisa, eu tive que vender o carro, já fiquei a pé. O que sobrou eu investi, tomei um golpe. Lá em Telemaco Borba. Mas aí, essa é outra história. E aí, o pessoal diz assim, não dura seis meses. Estou aqui. treze anos e pouco depois, vereador eleito por Itapema, construindo uma história com base na honestidade, no meu trabalho e no favor de Deus. Mais uma vez, no favor de Deus. E provei que dá para vencer o sistema sem depender de ninguém. Entrei para a política sem dinheiro, sem padrinho e sem puxar o saco de ninguém. E estou aqui hoje dando entrevista para você com a autoridade de quem não deve nada para ninguém. Só isso. Olha, isso é, Saulo Ramos, como sempre com suas frases, com suas frases firmes, só como ele sempre faz também nas redes sociais dele. Ô, Ramos, agora vamos fazer aqui uma perguntinha. Ontem, quando eu divulguei que tu vinha para cá, eu recebi uma pergunta aqui no meu privado do celular que perguntava assim. A seguinte pergunta eu recebi. Débora, quando vamos sentar com você na cadeira do Café com Política, pergunte para ele por que o Ramos escolheu o Partido Progressista, um partido que é da situação, um partido que já tinha velhos políticos, caciques da cidade de Itapema, que estava do lado da situação, se ele nas redes sociais sempre apoiou o novo, a renovação, uma nova política, uma política de trazer essa ideia de um político diferente, e não de trazer novos políticos. E até a pessoa usou o termo ele vai entrar para puxar os velhos para dentro da Câmara de novo. E, Ramos, como é que você recebe esse tipo de pergunta ou de comentário? Por que você escolheu Progressistas, então, se você tinha até o último dia da convenção, depois do cenário todo pronto para escolher o caminho a seguir? Primeiro que isso aí é nítido que é a pergunta de um odiador, é óbvio, só pelo tipo da pergunta é nítido que é a pergunta de uma pessoa que não gosta do Ramos, é mais um hater, mas vamos lá. Segundo, você usou o termo caciques, que o PP tinha os seus caciques, eu lhes apresento o novo cacique do Progressistas de Itapema, que o cacique agora sou eu, porque quem tem mais votos sou eu, então o cacique sou eu agora, tá? Quiserem falar com o cacique, pode vir aqui falar comigo. Se eu pudesse ser candidato de forma independente, certamente eu faria, certamente seria essa a minha escolha, porque eu não peço voto para um homem que eu não conheço. Você conhece esse rapaz que está aqui comigo? Eu lhe asseguro que ele é honesto, eu lhe asseguro que ele é honesto. Eu o conheço. Se ele precisar pedir um empréstimo hoje, você fica de avalista dele? Não. Por que você, não emprestando o seu dinheiro, você não quer emprestar o seu dinheiro para um cara que você não conhece, por que eu deveria emprestar o meu nome e a minha honra para pessoas que eu não conheço? E o meu nome e a minha honra valem muito mais do que o seu dinheiro. O meu nome... A quem Deus deu o dom da honra, a desonra é muito pior do que a morte. Eu vejo assim. Eu não tenho dinheiro. Eu sou um cara rico. Eu comprei a casa que eu moro levando soco na cara. Eu também sou atleta. E atleta profissional de MMA. A casa que eu moro foi comprada levando soco na cara. Então, é esse tipo de cara que eu sou. Por que o progressista? Para você que fez essa pergunta e provavelmente não conhece a história, o progressista é um partido que a vida inteira acolheu homens como eu. Homens conservadores e de direita. Vou dar só um exemplo para vocês. Eu não me escondi atrás do nome desse homem nem uma vez durante a minha campanha. Diferente de outros que choravam e diziam para ele... Bolsonaro! Não. Eu nem uma vez me escondi atrás de Bolsonaro. Mas o progressistas foi o partido que sempre acolheu homens como o Ramos e como o Bolsonaro. Ah, mas o Bolsonaro está no PL. Mas ele foi seis mandatos, seis mandatos deputado pelo progressistas. Enquanto ninguém conhecia Bolsonaro fora do Rio de Janeiro, era o progressistas a casa dele. E eu te dou plena certeza que hoje, vendo a situação como está, ele sente saudade do progressistas. E não duvido nada que muito em breve ele esteja aqui conosco. E será muito bem-vindo, capitão. De milico pra milico. É... O progressistas hoje era o partido que melhor viabilizava a minha campanha. Eu precisava de um partido capaz de fazer uma legenda de 2.800 votos pra que eu entrasse como vereador em Itapêpa. Hoje, depois do filho crescido e bonito, é muito fácil dizer você poderia ter ido pra tal ou pra tal ou pra tal. Se eu tivesse ido pro... Podemos do Adriano Pivoto, por exemplo... Hoje, o Podemos teria um vereador. De plena certeza. Porque os meus 1.635 votos, mais meia dúzia de votos que o Podemos fez, fariam vereador. Hoje nós sabemos disso, né? Mas, quem aqui é mestre... Ia ser goiá, né? Quem aqui é mestre ou doutor em futurologia que poderia prever essa situação? Seria difícil prever essa situação. Eu tive, sim, o convite de cinco partidos. Cinco partidos políticos pra integrar esses partidos. Fiz a minha escolha. Estou contente com a minha escolha. Estou feliz de ter escolhido Progressistas, de estar no Progressistas. Estou hoje, querendo ou não querendo, a maior estrela do Progressistas em Itapema. Não falo isso com arrogância, mas eu falo porque é verdade, tá? A verdade, gostando ou não gostando da verdade, ela está aí, escancarada e esfregada na cara de todos os que odiavam a figura do Ramos. Mas eu tenho uma coisa pra dizer pra você. Em quatro anos, essas pessoas que odiavam o Ramos porque viam uma figura que elas não conheciam, que elas só imaginavam quem era, estarão lá aplaudindo quatro anos, dia após dia. E uma vai perguntar pra outra assim, os eleitores do Ramos vão chegar pra você e vão perguntar assim, e aí? Vou estar assim quem? Ah, eu votei no Zezinho do Gás. Aí o outro vai dizer assim, ah, eu votei na Mariazinha da Saúde. E o outro vai dizer assim, ah, eu votei no Pedrinho da Kombi. E aí o meu eleitor vai dizer assim, eu votei no Ramos. Olha o meu vereador lá trabalhando. O teu tá onde? O teu tá escondido em qual toca? Onde tá intocado o teu vereador que não apareceu esses quatro anos todos? Enquanto muitos estão lá ainda bebendo e comemorando ou descansando porque foi muito cansativo investir o quinhentos, seiscentos, oitocentos mil reais e tão cansadinho. Gente que tinha sessenta cargos comissionados, tá cansadinho. Eu tô aqui, irmão. Se tu não quer, abre a vaga pra quem quer. Abre a vaga pra quem quer. Eu venci porque eu queria mais que todo mundo. Não só aqui como trabalhando, né, Ramos? Porque minha próxima pergunta já seria com relação a justamente isso. Venceu a parede, como você falou, a parede cheia lá, né? Aquela parede sua cheia de nome era o que assustava, né, Ramos? Ali é neuropsicologia, né, Ramos? Ali é neuropsicologia, né? Aquela rede, aquela parede pra mim. Não, mas não tem esse ano. Eu não sou tão esperto nesse ponto. Mas, enfim, acabou quando você recebeu. Fala um pouquinho de como foi quando você recebeu. Você tava onde quando você recebeu a notícia? Que você realmente... Você tava escutando pela rádio? Você tava escutando por onde? Eu tava no espetinho vizinhos organizando a festa, né, da comemoração ali. Você já esperava, já tava organizando, você já esperava porque você já tinha essa expectativa? Eu recebia promessa. Esqueceu? Sim, verdade. Você falou comigo, né? Verdade. Eu quase chorei quando você falou isso aqui. Tá, meu lixo é do lado. Então, eu já sabia que eu tava eleito. E aí, eu tava lá junto com o meu amigo Adão aqui. Nós estávamos organizando as coisas, né? Mais ele do que eu tava recebendo o pessoal. E a apuração tava bem esquisita, né? Tava bem estranha. Porque daí tinha gente com 800 votos e o Ramos tava com 160 votos e tinha gente já com 800 votos lá na frente. E quando chegou ali nos... nos 250 votos pro Ramos, assim, eu recebi uma ligação do presidente do meu partido, né? Dizendo assim, pode comemorar. Já tá ganho. Falei assim, mas como, cara? Eu tô acompanhando aqui no aplicativo, não atualizou. Porque eles puxavam as herésimas, né? Aí ele falou assim, ei, confia, tá ganho. Já fiz as contas aqui. Tô com os boletins de urna aqui. Já contei. Parei de contar os teus votos quando passou de 1.500. E aí eu falei, então tá bom, então vamos comemorar. E ali foi sim uma descarga de emoção, né? Porque muitas coisas, muitos sentimentos vieram à tona, né? Eu fui ameaçado, eu fui caluniado, injuriado, a minha família foi ameaçada, a minha filha. Eu resolvi enfrentar o crime organizado que também tentou se infiltrar na política de Itapema, né? Mas não conseguiu, graças ao Ramos, né? Porque o Ramos, antes mesmo de eleger, ele já estava trabalhando por Itapema, né? Eu tenho uma história, eu tenho um histórico de serviços prestados por Itapema, né? Talvez até por isso as pessoas confiem tanto em mim. E aí foi algo, foi muito bom, né? Fiquei feliz. Fiquei só alegria. Pelo menos quatro anos já temos emprego, né? Agora eu tenho que seguir o conselho do meu pai, né? Que ele diz assim, meu filho, primeiro você aceita o emprego, depois você se torna tão necessário, tão indispensável que as pessoas não vão mais poder viver sem você. Muito bom, Ramos, você é muito bom. Ô, Ramos. Obrigado. Eu quero rir, cara, com suas declarações aqui. Não estou zombando, tá? É porque realmente você é uma pessoa que tem declarações muito, muito congruentes e muito firmes. Opa, muito congruentes e muito firmes. Nem se você estivesse zombando não me importa. Com certeza. Porque a opinião do outro não muda quem eu sou. Verdade. Eu não... O leão não se importa com a opinião da ovelha. Aliás, é um direito da ovelha espernear enquanto é devorada pelo leão. e o leão não tem nem o direito de achar ruim. Isso é um direito da ovelha. Só que antes nós éramos as ovelhas devorados pelos leões da corrupção. E agora não. Agora o leão é o outro. Agora eu sou o leão e os corruptos se transformaram do dia pra noite em ovelhas e vão ter que se esconder nas suas tocas porque o leão tá faminto. Ô, Ramos, como é que você pretende se posicionar dentro da Câmara? Como você já parou pra pensar? Eu sei que é muito cedo ainda pra gente falar nisso, mas... Não, não é cedo, não. Então, como é que você pretende se posicionar? Por exemplo, você fala muito de ser fiscal do povo, né? Isso acho que é o seu slogan, né? O fiscal do povo. Como é que você pretende se posicionar, por exemplo, você já pensou em ser... Se você vai ser situação, se você vai ser oposição à prefeitura, você vai se manter dentro. Por que que as pessoas, quando falam em política, sempre acham tem que ser situação ou oposição? Por que que todo mundo acha isso? Você entende de política, você já trabalhou com política, você trabalha com política. Por que que todo mundo pensa isso? Porque historicamente, né? Existe quem tá no poder, existe quem está contra o poder. Quem tá contra o poder. Quem tá funcionando, historicamente, tá dando certo desse jeito ou tá uma bosta? Fala pra mim. Tá bom ou tá uma bosta? Depende da prefeitura, tem que analisar a prefeitura porque eu tenho que em lugares... Se você for relativizar tudo... Não, não tô relativizando, eu estou falando porque eu conheço prefeituras, inclusive, amigos meus que foram eleitos, eu falo aqui, por exemplo, de um amigo meu, Marco Aurélio, que foi eleito prefeito. Lá em Gnacho da Cruz do Rio Grande do Norte, que a cidade dele funciona plenamente com cirurgia, numa cidade de 10 mil habitantes, eu vou ter... Qual é o IDH? Tem minha posição lá. Qual é o IDH do Rio Grande do Norte? Qual é o IDH do Rio Grande do Norte? Ah, agora eu vou... Qual a posição do IDH? Procura aí na internet, qual é a posição do Rio Grande do Norte? e eu vou te dizer se tá dando certo ou não. Mas vamos lá, vamos lá, vou responder a tua pergunta, nem vamos entrar nesse combate aí. Não, mas aí você vai perder. Nem vamos entrar nessa discussão, não vai perder. O negócio lá, entre situação e oposição. O político, ele tem que entender que a política tem que ser feita para o povo, não ser feita para o político. Hoje, esses políticos que estão na política nacional, até eu diria, eles fazem política para o político. Tá? A política é a vontade do povo e não a vontade do político. Então, o que que eu tenho que fazer? Se for bom para o povo, terá a minha chancela. Se for ruim para o povo, não terá a minha chancela. Esse que é o meu posicionamento. Se for bom para Itapema, ok. Se for ruim para Itapema, negativo. Esse é o meu posicionamento. Meu posicionamento é a favor do povo. Eu não tenho que, eu não estou amarrado com ninguém. Segui até aqui sozinho, não tive apoio de ninguém. O meu compromisso está aqui, é com Deus e com Itapema. Deus me colocou nessa posição para favorecer o povo, não para favorecer outros políticos. Perfeito. Então, é isso que eu quero dizer. Por isso que eu te digo assim, por isso que eu te digo que não tem que ser situação ou oposição. Aí o que você vai ser? Situação ou oposição? Aí se você é situação, você vê uma coisa que é ruim acontecendo, você vai bater palma. Eu disse para as pessoas, em minhas orações eu peço a Deus, permita que eu permaneça fiel, perseverante e audaz. Essa é a oração do taticano. Essa é a oração do taticano. Senhor, permita que eu permaneça, Senhor dos Exércitos, permita que eu permaneça fiel, perseverante e audaz. E aí eu complemento. Fiel a Deus, perseverante no propósito que Deus tem para a minha vida e audaz para fazer o que é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Ramos, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista. Já? Então, você passou já o dobro do tempo dos outros vereadores. Mas a conversa está tão boa que eu nem parei, nem quero parar. Por mim, a gente ficava aqui mais de uma hora. mas só para a gente poder dar a oportunidade aqui, o que é que você espera? Então, por exemplo, eu vi que essa semana você já teve uma reunião com o Sargento Lima, né? Sim. Essa semana, acho que foi ontem que você esteve lá na Alefe que foi antes de ontem. Foi ontem, antes de ontem. Foi terça-feira, né? Foi antes de ontem. Falei com o Sargento Lima, falei com a deputada Ana Campanholo, falei com o deputado Pepe Colasso. Já está trabalhando. Falei com o deputado Pepe Colasso. Hoje recebi uma ligação do assessor da deputada federal é... Quem mais? Sempre buscando o quê? Quem mais? Bastante coisa. Recurso para a nossa cidade? Sempre como é? O dinheiro que está lá é nosso. Entendeu? Cabe ao político de Itapema, o dinheiro que está lá é do povo. Cabe ao político de Itapema saber articular para buscar esse recurso e trazer para a nossa cidade o dinheiro está lá. Se eu não for lá buscar, esse dinheiro que eu não buscar, o cara de Balneário Camboriú vai buscar. o cara de Tijucas vai buscar e Itapema vai ficar sem nada? Não. O dinheiro está lá. Eu vou garantir que parte desse dinheiro ou todo recurso que eu conseguir venha para Itapema para que essa cidade prospere. É aqui que eu moro. É o povo de Itapema que eu tenho compromisso hoje. É isso aí. E, Ramos, o que é que você, como vereador, para a gente agora realmente encerrar, o que é que você espera, olhando para essa câmera que é a tua câmera, fala para o teu eleitor agora, o que é que o povo de Itapema pode esperar do Ramos como vereador? 1.635 vezes obrigado a você, cidadão de Itapema, que votou no Ramos Policial. Você já deve estar orgulhoso, mas eu tenho para dizer para você que isso aqui é só o começo. este homem que vos fala não quer nada para si. O que eu estou fazendo aqui é por Itapema, porque eu escolhi ser Itapemense. E todos, todos que aqui residem e amam essa cidade como eu, também são Itapemenses. Todos. Você é uma Itapemense do Rio Grande do Norte, assim como eu sou um Itapemense de Lages. essas pessoas tenham certeza que este homem será o xerife dessa cidade. Eu guardarei os cofres de Itapema para que o dinheiro seja realmente utilizado de forma consciente e sem superfaturamento. Para que as obras sejam entregues no prazo e não fiquem fazendo aniversário de dois, três anos de atraso como atualmente está acontecendo. vamos trabalhar para que você não tenha que se alimentar das sobras das migalhas das sobras da mesa de um rei ou de uma rainha que aqui se instalou e quer fazer dessa cidade um principado passando isso de pai para filho de pai para filho de pai para filha e a vida inteira dessa maneira. Acabou. Isso aqui não é uma monarquia. Isso aqui é democracia. E a democracia também é alternância de poder. estou aqui para garantir que o seu dinheiro seja utilizado para favorecer o povo e não políticos. É isso aí. Saulo Ramos eleito vereador de Itapema com 1.635 votos. Ramos, queria até falar com você muito mais coisa aqui sobre escolinha que você falou que vai fazer até o final do seu mandato sobre alguns projetos mas vamos marcar para você vir então numa outra entrevista. para a gente poder falar desses projetos então que aí vai ficar injusto com os outros que ficaram só 20 minutos e você vai marcar. Deus é que foi injusto com eles na verdade porque ele me deu tanto e deu tão pouco para eles mas aí reclama com Deus. Ramos, muito obrigada pela sua participação pela sua disponibilidade parabéns em nome do Lança Itapema nós desejamos sucesso você já é um querido aqui pela gente a gente já admirava a tua trajetória e agora como vereador você falou que vai ser fiscal do povo e nós veremos o seu fiscal também a gente vai ser parceiro e fiscal também do seu trabalho quem faz o certo não precisa ter medo verdade e aí parceria tá precisando é só aqui ligar para a gente chegar aqui que a gente vai estar sempre à disposição e você que está nos acompanhando nas redes sociais fique muito bem informado acessando o nosso site www.lançitapema.com.br ou lance.belo.com.br e amanhã nós recebemos aqui Márcio Duilhota ele também que foi um vereador eleito aqui da nossa cidade para a próxima legislatura eu conto com a sua audiência muito obrigada e até amanhã Márcio Duilhota